O Mercedes Classe S, a limusina de luxo mais vendida do mundo, recebe agora retoques importantes. A grelha dianteira tem um perfil mais em V, as entradas de ar passam a ter frisos cromados e os faróis adotam a tecnologia LED. Mas as mudanças vão muito para além das aparências, incidindo sobre a mecânica, o equipamento e a segurança. O destaque vai para a chegada de uma versão híbrida que tem por base o V6 a gasolina de 3,5 litros com 279 cavalos, a que se junta assim um motor elétrico que desenvolve 20 cavalos adicionais. Lhe referi que nas desacelerações e travagens, a energia dissipada é acumulada nas baterias, podendo ser reutilizada. A nova versão híbrida junta-se às motorizações convencionais, duas diesel e seis a gasolina, tendo todas elas recebido importantes atualizações técnicas para se tornarem menos poluentes e menos gastadoras. Entre estas alterações destacam-se o corte de alimentação de combustível em situações em que esta não é necessária e o programa de funcionamento da caixa automática de sete velocidades. No capítulo do equipamento e da segurança, o novo classe S conta agora com os usos de máximos adaptativas que passam automaticamente para médios para não encadear os outros condutores. Sistema de visão noturna por infravermelhos ainda mais aperfeiçoado e melhores radares, tanto para o sistema Brake Assist Plus como para o controlador de distância Distronic Plus, que podem travar o carro a fundo se o condutor não reagir a tempo. Destaca ainda para o sistema de reconhecimento de semelhança de série, que deteta sinais de cansaço no condutor através da monitorização do comportamento deste e, quando necessário, emite um aviso visual e acústico.